Você acha que precisa gastar 5, 10, 15 mil reais pra jogar Magic? Não! Você não precisa gastar o dinheiro que você não tem, afinal de contas, né tio? Magic não é investimento, Magic é um hobby e você deve gastar com o seu hobby aquilo que você pode, aquilo que você sente confortável. Não se sinta pressionado a gastar um dinheiro que você não tem ou não quer. E é com essa abertura que eu vou começar esse vídeo, que eu vou fazer aqui com o meu grande amigo tio Vini do Cabrito Montes. Como é que você tá, meu querido? Tá bom, maravilhosamente bem. Hoje a gente tá sem o Rafa, né? É, eu, olha só, eu já vou falar, vou falar a verdade pra vocês, tá rapaziada? A gente tava aqui esperando o Rafa pra gente gravar o terceiro vídeo, né, da nossa série de vídeos aí, né, rumo aos 20 mil que tá fazendo eu, o Rafa Saz do Formato For Fun e o tio Vini. E as parabéns, palmas, palmas, que tu já chegou ali, pra gente colocar um pouquinho ali. Inclusive eu tô pra fazer um vídeo, gente, tá difícil, olha, não vou mentir pra vocês, né. Primeiro, eu não vou mentir pra vocês primeiramente dizendo que esse ia ser o nosso vídeo, terceiro vídeo com o Rafa, mas o Rafa teve problema na internet. E eu não vou mentir pra vocês dizendo que eu tô sem, cara, tô sem assunto, sem pauta pra fazer vídeo ultimamente. E aí eu falei com o tio, tio, pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos fazer porque eu preciso postar vídeo, continuar postando, senão vou ficar aí dois, três dias sem postar vídeo, vai ser ruim, né. E aí, cara, a gente foi trocando ideia, foi trocando ideia e chegamos nesse assunto que, gente, ultimamente tenho me deparado muito no grupo dos apoiadores, com a galera falando, obviamente, na internet, por conta de muitas discussões recentes, de muitas coisas, né, de assuntos que estão aí em voga. E eu aproveitei o tio aqui porque, cara, o tio Vini está fazendo nesse momento, né, um campeonato, está desenvolvendo um torneio de Commander Trintão. Eu comecei a ver o pessoal lá no meu grupo de apoiadores começar a falar sobre esse Commander Trintão. Então, como é que está sendo esse negócio aí, ô tio, de onde que veio essa ideia, como é que começou essa brincadeira aí? Cara, a ideia foi o seguinte, o pessoal começou a tentar falar na live qual que seria um Commander com valor baixo, mas não baixo, paupérrimo. E a gente começou a tentar ver, né, um valor mais ou menos que seja legal. Isso não foi uma ideia nossa, chegou um rapaz que é de Brasília, eu não vou me lembrar quem é, se você foi o rapaz que chegou na live, por favor, coloca no comentário aqui, fala, fui eu. Ele falou assim, em Brasília tem uma comunidade de Trintão muito grande. Eu falei, muito grande quanto? Ah, a gente junta 30 player. Eu falei, porra. Aí eu comecei a pegar uns Commanders, ali tinha na Liga Magic já alguns Commanders de 30 reais, eu falei assim, pô, parece um valor legal. E a gente começou a montar um Taurand. Cara, o Taurand ele dá pra montar com menos de 10 reais, porque é monoblue, não tem base de mana, mas vai com base de mana, enfim. Cheio de Bounce, Draw e Counter. É, tipo, basicamente a gente fez um Taurand, foi o primeiro deck, e aí começou a desenvolver uma ideia, começou, inclusive, já vou fazer uma propaganda gratuita aqui, do pessoal do Repensando Commander, que são apoiadores meus e do Thiago, que montaram esse canal e só falam de Trintão. Pô, irado, irado. O Du e o Emerson, eles estão falando só de Trintão. E a gente percebeu, cara, que é muito legal você dar uma limitada em valor, assim, né, porque você cria metas novas, ideias diferentes, mas a gente já vai chegar lá. É legal a gente dar um contexto histórico, porque não é uma coisa nova falar de budget assim, né, o formato pauper surgiu dessa forma, de uma necessidade de ter um formato em que tivesse internacionalmente uma maneira de você fazer um formato budget, porque o Trintão meio que daria pra fazer só no Brasil, né, porque senão você vai comparar com alguém lá de fora, vai ter uma variação cambial aí mais complicada. O pauper hoje é um formato consolidadíssimo, mas por muito tempo ele teve problemas, já, de duas listas de banidas, porque ele nasceu no mall, no mall era uma lista de um jeito, porque algumas cartas eram comuns do mall, nunca saíram como comuns ao vivo, enfim, vice-versa, eu não vou saber certinho, mas hoje é consolidadíssimo. E agora tá, né, com vários outros formatos aí surgindo, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu venho falando aqui no canal recentemente também, tio, é que assim, estão surgindo vários formatos de commander, né, e num vídeo recente eu disse que essa questão pra quem tá começando a jogar, pra quem é jogador casual, esses vários formatos de commander, eu acho que atrapalha mais a pessoa do que ajuda. Vou dar um exemplo. Hoje mesmo, ontem mesmo, um apoiador lá do canal falou no grupo que ele tava pensando em montar um deck com budget menor, mas que ele tava vendo que tinha os decks de commander 500, mas que ainda assim, 500 ainda era um budget um pouco alto pra ele. E aí eu perguntei pra ele, mas você quer jogar competitivo? Ele, não, é montar casual. Aí eu falei, você sabe que commander 500 é um commander competitivo. Então assim, é... A gente tem que também tentar esclarecer o máximo possível pra essa galera, que normalmente quando a gente fala sobre um limitante de budget, é porque a gente tem uma ideia de fazer algum tipo de competição, ou pelo menos equilibrar uma mesa ou algo frequente que a gente tem no nosso grupo de commander, né? Olha, eu assim, eu acho que se a gente for falar de formato budget e equilibra e é justo pra todo mundo, eu iria falar do formato pre-con. Porque os pre-cons, eles são todos ali um pouquinho perneto, tem um que é um pouquinho maior, menor, mas é todo mundo mais ou menos ali, então... Inclusive, ó, inclusive ontem comentaram no vídeo meu que eu fiz o vídeo do Sauron, fiz um vídeo aqui mostrando uma review do meu deck temático de Sauron de seus anéis, só com carta de seus anéis, e me perguntaram sobre power level, né? Como é que tá o power level? Quais são os melhores decks pré-montados, etc e tal? Eu... Pediram, na verdade, pra fazer um vídeo analisão, eu falei, cara, não vou fazer esse vídeo porque esse vídeo é um trabalhão e ele já existe, tá? Se você quiser ver a tier list dos decks pré-montados, todos que foram lançados até hoje, Cabrito Montage tem lá no canal do Tio, beleza? A gente demorou seis lives de mais ou menos seis horas cada uma, porque a gente olhou todas as listas, e é um negócio que tem uma parte de subjetiva, mas a gente colocou alguns critérios, né? Se o Commander tinha uma base de mana legal, por exemplo, quem ganhou muitos pontos nessa lista foi a galera de Doctor Who, os decks de Doctor Who tem uma base de mana maravilhosa, os decks antigos perdiam pontos não por causa da temática, porque a base de mana dos antigos era muito ruim, era muito ruim, tipo, 90% dos terrenos entrando virada, aquelas coisas horrorosas, né? Então, assim, a gente teve vários... E teve muita pessoa que ainda não entendeu muito bem que não era sobre a força do deck, até porque era impossível comparar, né? Porque, por exemplo, se eu abrisse um deck, a galera criticou muito foi a Cadena, né? A Cadena não é um deck fraco, gente, o problema é que a Cadena é um deck de Morphe, que sai Morphe uma vez a cada um milhão e quinze anos. É isso. Então, tipo, a proposta basicamente daquele vídeo era você tá num lugar que tem todos os commanders do universo, e você tem budget pra comprar um deles. Qual que você escolheria e por quê? É sobre isso. Tipo, você, ah, vou comprar esse, mas eu vou pra onde no upgrade, ou ele pode virar outro deck, se eu trocar o comandante ele continua legal e tal. Então a gente colocou esses critérios aí. Não é sobre força, até porque ninguém jogou com todos, então não dá pra dizer sobre força. Sim, sim, impossível alguém ter jogado com todos e ter jogado um número suficiente. Porque, cara, já teve vários decks pré-montados que eu joguei, e eu falei, cara, não curti o deck, mas eu não acho que o deck é ruim. Ele só não rodou na minha mão. Vou dar um exemplo. Sabe qual deck que não rodou na minha mão? Pantlaza, tu acredita? Olha aí. E é dinossauro, assim, visita. Não, o deck é absurdo. Eu vi um, teve um jogo de pré-compeonato aqui, que eu acho que foi o Cronos pilotando ele. Ele fez o Pantlaza na 3, num deck pré-montado. Fez o Pantlaza na 3, na 3 ele tinha o Pantlaza e outro bicho. E, mano, ele esnobalou absurdamente aquele jogo. Ele ganhou uma partida de pré-montado em 45 minutos. Uma partida de pré-montado em 45 minutos. Caramba. Então, assim, cara, é... Você tem que jogar um número razoável, né? De partidas pra você dizer se aquele deck, né? Enfim, é realmente bom ou não. Enfim, algumas sinergias. Várias vezes eu já analisei lista de deck de Commander pré-montado. E quando eu joguei com Commander eu tinha cartas ou algumas sinergias que eu não tinha gostado. E aí na hora eu falei, caraca, agora eu entendi porque que tem essa carta. Fez sentido, né? Só que, assim, hoje, o que a galera precisa entender, né, tio, que, assim, se você tá num ambiente onde seus amigos jogam com decks equilibrados... Ah, Thiago, o deck do meu amigo ele não é pré-montado, mas ele não é um deck nada absurdo, não é um deck extremamente caro, não tem combo, não é... Né? Não é um deck pra ganhar rápido. É um deck que, pô, joga bem. Então, assim, eu consigo jogar com qualquer deck, porque a galera fica muito na dúvida, pô, eu queria pegar um pré-com, mas eu não queria pegar um muito caro, eu queria pegar um mais baratinho. E, pô, o que mais tem hoje aí é alternativa, né, tio, pra galera pegar um deck, tipo, mais barato e depois ir melhorando aos pouquinhos, né? Sim, eu gosto muito do pré-com, mas você não necessariamente precisa pegar o pré-com, porque às vezes o pré-com tem uma carta no meio que é muito cara e isso faz o produto todo, né? O que, por exemplo, assim, nesse campeonato de trintão, por exemplo, o que eu fiz, o meu deck vai ser o seguinte, eu falei, cara, eu quero montar esse trintão, mas eu quero montar com decks que eu tenho aqui, com carta, eu não quero comprar carta. Então, eu comprei todos os pré-com do Strix Raven e o de Murcha Flor está desmontado. Eu peguei a lista do Murcha Flor, tirei as cartas caras, coloquei algumas coisas que eu tinha aqui e montei o deck. Vai ser esse meu deck. Vai ser forte? Não, porque, como o Thiago falou, quando você tem um formato cuja limitação é financeira e ele é pra um campeonato, as pessoas vão tentar montar a coisa daquilo. E ele vai ser competitivo. Então, quando a gente, por exemplo, assim, é o caso do Commodore 500, eu tenho certeza, eu tenho decks aí, tipo o meu Kozilek. O meu Kozilek, ele custa hoje, sei lá, 4 mil reais. Tem os Eldrazão, tem as Pedras de Mana Positivo, o Caramba 4, mas ele não tem um combo e ele depende de eu fazer um monte de pedra pra baixar um Eldrazi, talvez um Eldrazi por vez. Então, ele não é um deck forte, é um deck de Eldrazi que eu gosto, tá? Às vezes ele vai fazer uma jambrolhada, porque Eldrazi tem Aniquilador, o Caramba 4, às vezes vai. Só que eu tenho certeza absoluta que qualquer deck de Commander 500 otimizado, ele dá um cacete nesse meu deck. Então, não é sobre o valor. Sim. Às vezes a galera vem, ah, vou pro budget 500. Então, peraí, não é sobre budget. O que você vai jogar? Você vai jogar com os amigos? Qual que é o power level da mesa dos amigos? Né, cara? Às vezes seus amigos estão brincando lá, tal, estão com os decks mais de boas. Às vezes os caras só, sei lá, comprei um pre-con e dei... É a maioria dos meus decks assim, né? Pre-con com upgrades. Aham, é a maioria dos meus decks também. Pre-con com upgrades. É, tipo, eu tenho uns que eu monto, alguns que eu gosto mais, que eu monto do zero. Mas a pre-con ali, vejo umas cartas que eu tenho aqui, às vezes eu compro uma cartinha ou outra. É isso. Então, é isso que a pessoa precisa entender, né? E é engraçado que é o caso do Trintão. Eu, enquanto eu tô montando, basicamente, o do do downgrade em pre-cons. O do que eu falei aí. É, eu tô dando downgrade em pre-con. Ele montou um Five Color Super Friends Trintão. Não estou brincando. Meu Deus. E ele jogou numa mesa nossa de decks aí de Power Levels 7, 8, assim, que, né? Os pre-cons super upgrades ou decks bem legaizinhos, mas sem combos rápidos. E, cara, ele ganhou uma e deu muito trabalho na outra. Ou seja, com 30 reais, o cara conseguiu chegar numa mesa de decks aí de mais de 500 reais todos, se eu tenho certeza absoluta. Casuais, né? É, casuais, mas caros, assim, né? Decks bons, né? Decks que são, que tem uma, como é que fala? Uma sinergia, um objetivo, né? Sim. Porque, é isso. A gente tem que concordar que preço não é significar, não significa qualidade. Isso a gente, né? Não adianta. Opa, no mesão, na hora do mesão que eu joguei com ele, ele tava com a Ziris, que gera cobra contra compra-carta. Ele tinha uma Power 9 no deck. A Power 9 equivale com o Commander, que é a Time Twister, né? Acho que é. Tinha uma Power 9 no deck. Ou seja, só ela valia, sei lá, 4 mil reais. Mas ele botou ali pelo efeito e, ok. Entendeu? O deck inteiro era groselha, mas se eu olhasse o valor, nossa, o deck do Elba vale 6 mil reais. E não, mas o deck do Elba é o resto super de boa, sabe assim? Então, não é sobre valor. Sim. E uma outra dica também, cara, pra quem tá começando ou pra quem joga Magic há um tempo e tá cansado de, ah, cara, Thiago, não aguento mais gastar dinheiro. Eu quero continuar jogando Magic, mas eu quero jogar um Magic mais de boa. Gente, aí eu vou até aproveitar também pra vender um pouco o nosso peixe, né, tio? Obviamente que você pode procurar de outras formas, mas eu vou sugerir também esse tipo específico de você encontrar uma comunidade. Cara, Commander, ele acho que, mano, ele deu tão certo, né, ele faz tanto sucesso porque ele resume bem o que é o Magic, né? O Gathering, a comunidade, é você juntar várias pessoas que gostam da mesma coisa. Então, cara, você foi na loja, não tá conseguindo encontrar um grupo que quer gastar menos dinheiro, quer montar decks legais, só que não gastando tanto dinheiro e não quer jogar competitivamente, quer jogar mais casual. Cara, grupos, né, de canais, tem o grupo do Tio Vini, grupo do Rafa, do formato ForFan. Vou citar nós três, né, porque obviamente a gente tá produzindo bastante conteúdo junto. O meu grupo lá do Diário Plane em Alta, sempre tem muita gente. Você vai encontrar ali, cara, 50, 100 pessoas ou mais que tem um... Você vai encontrar algumas daquelas pessoas que vai ter o mesmo interesse que você, que vai querer jogar mais casual, que vai querer se divertir mais do que, tipo, realmente, pô, só querer ganhar, ganhar, ganhar. Que vai se desafiar de montar decks mais, né, legais e mais potentes, mas sem gastar muito dinheiro. Botar um limite, ó, galera, ninguém pode gastar mais do que, sei lá, 10 reais em cada carta. Então, pô, ah, pô, Tiago, mas aí 10 reais, cada carta do deck vai ser mil reais. Não, pô, você pode botar, né, porque o limite é 10 reais e todas as cartas vão custar 10. Algumas vão custar 1, algumas vão custar centavos. Então, assim, você bota alguns limites assim e é legal. Então, a minha dica, a minha visão é que você precisa encontrar a tua turma. E se a turma que tu tá jogando nesse momento não tá te trazendo esse prazer, não tá te completando dentro do hobby que você quer fazer, gente, o que mais existe é a galera jogadora de Magic no Brasil. E hoje a gente tem o Spell Table, velho, que a gente pode jogar com gente do, né, eu no Sul, jogando com alguém no Nordeste, jogando com, né, enfim. A gente joga com o pessoal de Portugal, cara. De domingo tem o pessoal de Portugal. De vez em quando eu jogo também com o Espanhol, que é um amigo meu que eu conheci lá no Rio de Janeiro. E aí ele, enfim, ele é da Espanha, ele vive viajando o mundo, porque ele tá sempre trabalhando, viajando a trabalho, mano. Já joguei uma vez com ele que ele tava em Singapura. Nossa, olha aí. Vou apresentar isso do Thiago, por exemplo, assim, tem algumas regras que a gente, às vezes, não gosta, porque, por exemplo, o Commander lá no Capitão Montez é de domingo. Aham. E, enfim. Mas, eu explico pra galera, você tem que entender que, às vezes, a pessoa enfrenta uma fita. Curar uma eternidade. Rápido. Estraga a experiência da pessoa que, às vezes, esperou duas, três semanas pra entrar, pra jogar ali, né. Então, por exemplo, de mess removal de terreno, porque senão vira um purgatório, né. Tipo, tá lá. Uma hora de jogo. pede pras pessoas evitarem estaques pesados também. Depois do turno 4. Não, depois do turno 4. Tô vendo aí, combinando o Power Lab. Mas daí, meu, é, você combina. Por que é aquilo? Commander é você falar, né. Tipo, você é combinado. Combinado é esse. Combinado é esse. Então, vamos jogar dessa forma. Tá. E isso vale pra valor, né. Vamos montar um... Um... Eu... Tô comigo... Ai, eu não vou me lembrar agora. Tá tendo uma galera que tá montando Commander, só que tabletop de dezão. Eles tão fazendo uma liga de Commander dezão, sem contar o comandante. Curto muito a ideia de não entrar o comandante. O trintão do nosso que a gente vai fazer o campeonato inclui o comandante. Então, tipo, o seu comandante é uma criatura muito opressiva que custa bastante, esquece. Então, a gente já fica assim. Cinco reais um comandante. Meu Deus, é muito caro. O negócio fica... Então... Vai do combinado com a galera, né. E aí, é aquela hora que, tipo... O valor, ele determina algumas coisas, mas o jeito que você conversa, como você dá o approach com a comunidade, que é o... O que mais vale, né. Eu vejo... Você citou aí nós três, né. Tem mais o pessoal do Boteca de Comando. Henrique também tem grupos aí. Aí, galera, tem muita gente de produção de conteúdo que tem grupos aí pra você entrar muito. É isso. Vivo batendo nessa tecla, tá. Você tá aí pagando 30 dólares em Netflix, você não assiste, você não podia tá pagando 5. Então, você tá aproveitando de tudo isso com a galera, tá. Pô, é isso que eu ia falar, cara. Você, às vezes, tá pagando 5. Vamos colocar aí, mano. E agora, realmente, mano, vou vender o peixe, vou fazer o jabá aqui nosso, mano. Porque, né, querendo ou não, isso aqui é o nosso trabalho. E, mano, esse apoio que vocês dão pra gente não só ajuda a gente a pagar conta, mas, pô, reinvestir nos canais, né. Então, imagina, você, pô, não tá conseguindo encontrar tua turma, tá difícil, cara. Começa a acompanhar os canais, cara. É o que o tio falou, mano. Tem vários, vários canais. Canais mais antigos, canais novos. Muitos canais com... Muitos projetos com uma comunidade incrível. Às vezes, uma comunidade maior, às vezes, uma comunidade menor. Só que sempre a galera com muita disposição pra abraçar jogadores novos ou mais antigos que estão voltando. ou que, como eu falei, querem jogar de uma forma diferente agora. E aí, você, às vezes, cara, pelo valor de um lanche aí, às vezes, ó, você 20 reais, você apoia 4 canais com 5 reais aí. E você, além de ajudar a gente, você ainda faz parte de uma comunidade. Você conhece pessoas novas, entendeu? Então, assim, gente, faça parte, faça desse apoio. E, assim, pra gente meio que ir pro fim do assunto, lembrar sempre que é o mais importante, né, tio? Cara, Magic não é investimento, assim. Investimento... É um investimento de tempo. É óbvio que você vai ter um gasto de dinheiro. Você investe seu tempo muito mais do que investe dinheiro, né? Porque quando você investe seu tempo, você quer ter um retorno, né? Tipo assim, pô, eu vou gastar 4 horas hoje jogando Magic. Eu quero me divertir, né? Eu não quero gastar 4 horas pra me estressar. Igual quando você abre o Arena aí pra jogar um draft. É. É, é, é. E cai naquela também, tá? A gente tá falando de plataforma eletrônica, digital, no caso. E eu também sempre faço aquela coisa de você pode usar a mesma coisa se você morar num centro maior. É, de ir, fazer exercício de ir na loja, conhecer uma comunidade. Porque mesmo dentro da comunidade da loja, às vezes tem, né, uma galera que separa ali e tal. Às vezes a pessoa tá jogando mais budget. Às vezes também, você, você... Às vezes tirar o pensamento... ...numa mesa se divertindo, já é a sua... ...de quarta-feira, sabe? Pô, tô ali, joguei um commander e tal, troquei ideia com a galera. Nem tô vendo direito o jogo. Tipo, tô jogando ali e tal, mas se perder, beleza, sabe assim? Vi jogadas legais, conheci gente nova. Então, muitas vezes, ir na loja, a gente prega muito isso, né, cara? Tipo, vai lá prestigiar na loja, toma uma coquinha, senta pra jogar um commander com a galera. Ah, tio, eu sou um pouco mais competitivo. Mesmo no competitivo, gente, tem aí commander 500, tem o commander 250. É, faz muito sucesso. Então, você não precisa gastar uma fortuna pra se divertir com o Magic, tá? A gente fez um vídeo inteirinho sobre Proxy. Esse vídeo não é sobre Proxy, tá? Perfeito. É maneiras de você se divertir gastando pouco sem precisar ir na Proxy. A gente já deu opinião nossa sobre Proxy. É isso, é. Exato. Bom, gancho perfeito. Você quer ouvir a gente falar sobre Proxy, especificamente? Tem um vídeo lá no canal do Tio Vini. Gravou eu, o Rafa Sais e o Tio Vini. Eu vou deixar todos os links pro... Enfim, pra... Tu tem aquele famoso link treat, tiozão? Tipo... Tem, tem. Tem. Eu vou deixar o link treat do Tio Vini aqui, tá? O barro Fabrício Montez, é tranquilo. É, pra tudo. Twitter, Instagram, Twitch, YouTube. Segue ele lá e procura o conteúdo depois, cara. Porque, ó, se você se interessou pelo commander trintão aí do Tio... Eu... Eu tô me interessando, hein, Tio? Pelo esse comentário. Não, eu até te perguntei antes de a gente começar a gravar se já... Como é que tava o plano? Porque, de repente, até começar eu consigo montar esse deck aí, hein? Então, a gente... A gente, basicamente, tá sem pressa porque a gente falou assim, não, o Thiago já tá rolando o Precon. Aham. Acaba sendo um pouco do público porque uma das dicas que a gente vai dar é justamente. Você já tem o Precon? Tu tira as cartas caras, bota umas groselinhas, beleza. Perfeito, isso. Você tá na dúvida do com o que jogar. Tá na dúvida do com o que jogar e joga com o Precon Downgrade, é isso? Isso. Você já sabe como é que o deck funciona. Você vai tirar asquelas peças que é meio cara, tira uns terrenos ali, bota uns portão no lugar. Portão é meta pra caramba, tá? Ó, portão, meta pra caramba no trintão. Sabe? Dê o Downgrade, você vai gastar, sei lá, 15 conto pra dar Downgrade no seu deck, olha só. E vai jogar tranquilo. Foi o que eu fiz aqui, ficou legal. Eu precisei comprar, sei lá, 5 cartinhas só que eu não tinha, assim, tal, mas... Porque o Precon, a maioria das vezes, eles são cartas que não são tão caras e tem aí uma carta ou outra que se destaca, tal. Você tirou elas, o deck já vai caindo de valor. É bem fácil, inclusive, você dar Downgrade no Precon. E a gente esperou, né? Falou assim, vamos esperar o Thiago terminar, inclusive quem vai organizar pra gente também é o Corvac. Boa, boa. Niv-Mizzet, no Car... Pera, calma aí, repete, o que você falou ou cortou? O Corvac já montou o Niv-Mizzet trintão. Ah, pelo amor de Deus. É, Niv-Mizzet e curiosidade, é isso. Isso, e o resto do deck. E o resto é do deck, o que que é? Dane-se, é o resto. É exatamente isso, exatamente isso. Niv-Mizzet e curiosidade, e aí eu vou completar com coisas baratas. Ele falou que ele já montou. A gente tem bastante vídeo, tá? Hashtag trinta. É trinta com... É um trinta e umão. É hashtag trinta e umão, isso. Você já vai achar bastante decks ali da galera que tá colocando, né? Os vídeos que a gente já fez, cada um tem três decks. Tem deck de tudo que é jeito que você quiser. Eu acho que essa semana sai mais um outro. Pô, legal. Então, já tem ideia ali. E mesmo se você usar a plataforma da liga, porque muita gente falou assim, ah, mas o problema é frete, né? Se eu for comprar esse deck, ele vai dar mais caro o molho que o peixe. Então, a gente comprando ele na lista da liga, esses decks, eu nunca vi o deck passar de 120 reais. Tipo, daquela maneira preguiçosa. Você pega todas as cartas, bota na liga, lá na lista pronta da liga, comprando em seis lojas, 100, 120 reais, que é acessível pra média. Que faz você ganhar um cuponzinho pro sorteio da liga. Esse vídeo não é patrociado pela liga. Exatamente. Mas eu e o Tio Vini temos cupom lá, né? Planinalta ou Cabrito? Tio. 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 Só Tio. O Tio, moleque, o Tio é o mestre no marketing, né? Três letras. Tio. Pronto, é isso. Tio. Tio, é fácil. Então, assim... É aquilo. É bem fácil. As cartas, normalmente, é muito difícil você não achar uma carta, porque, normalmente, as cartas são aquelas cartas books da loja mesmo, sabe? Tipo, tem cartinha boazinha, tem bastante cartinha boazinha. Mas eu vou dar um exemplo o Linho. O Linho me montou um deck que é um tipal de aranha. Ponto final. Ele pegou aquelas aranhas aqui de 10 centavos que saem em toda coleção e fez um deck de aranhas. Maneiríssimo. É que não sei, mas é um deck de aranhas que ele gastou, sei lá. R$8,00. Eu lembro que sobrou um orçamento absurdo. Sobrou um orçamento que ele pode... Hum, que carta de 15 reais eu posso... Que carta de 12 reais eu posso colocar no deck aqui, cara. Eu vou bivar, vou botar uma aranha foia. Porque sim. Mas... Então é isso, gente. Tem alternativas pra você jogar barato, né? Sim, sim. Tem grupos específicos, quer mais competitivo? 500, 250. Tem esse... Precom é uma maneira... Ok, não estamos falando que Precom é barato, mas é uma maneira... É, Precom. Que tem grupos se formando, né? Precom vai variar muito. Você vai conseguir comprar Precom, às vezes, com muita sorte, tá? Por 150, mas vai até uns 600, 700 reais. Então assim, Precom varia muito, rapaziada. É budget, mas é um budget... Depende do bolso. Depende do bolso, né? É que às vezes vem o deck pronto, né? O legal... O ponto é... Quantas pessoas que deu no... Como é que é? Desculpa, cortou? Quantas pessoas que deu no campeonato? Mais de 50, né? Foram 52, se eu não me engano, nesse último pré-compeonato. É, é uma comunidade aí, eu quero entrar numa comunidade, eu quero jogar com a galera. Você tendo um Precom, vai ter gente pra jogar com você. Mano, todo dia alguém chega lá, mesinha de pré-com, mesinha de pré-com, mano, sempre, tá ligado? E aí eu acho que a partir do momento que começar a ter, popularizar, né tio, essas outras ideias aí, ah, trintão, ah, sessentão, sei lá, mano, aí cada comunidade vai ter o seu budget, o seu limite, o seu... o seu... sua criatividade, né? E, mano, é isso. É fácil, tá? É fácil. Quer jogar com o mano de maneira budget? Você consegue, você nem sempre... E é engraçado que você, criando um meta, aí parece papo de coach, né? O mindset muda, porque você começa a enxergar algumas cartas que acabam virando as cartas boas daquele meta. Caraca, como eu falei, né? Portão no trintão é insanamente bom, porque tem várias cartas que interagem com o trintão. Com o portão. Vocês lembram? É, com o portão. Vocês lembram aquele Gates a Blaze que destrói, que dá dano nas criaturas igual a coisa de portão? É o melhor mestre removal do formato. Sabe? No formato que é super difícil ter mestre removal, você ter essa carta é excelente. Aí portão, tem como você rampar com eles, corrigir cor e tal, né? Mas, e o engraçado do trintão é quando você constrói um deck ou um pouquinho mais. Mano! Quantas lendes são? Trinta e seis? Dezoito terreno de cada um se for duas cores. Acabou e só vai. Bota só básica e é isso. É isso. E vai ser feliz. É formato sem Sol Ring, é formato sem Sol Ring. É caro, pô. É, sem greva vai chicante. É, não. Então você cria um meta novo e isso faz um exercício muito legal de deck building, tá? Sim, sim. Porque como você não vai ter como achar lista de trintão fácil as listas que você vai achar da Liga Médica que a gente tá fazendo são listas de pessoas que não se basearam em nada. Tipo, foram lá fazendo aquele deck build. Então é muito legal pra quem é imaginativo e gosta de querer inventar o próprio deck, né? Tem pessoas que tem essa coisa de dar a lista, né? Vamos fazer meu deck e quebrar o meta. Tara, tá? Isso é oportunidade, meu irmão. Pô. Não tem meta pra ser quebrado. Você vai criar o meta. Olha só. É isso. Pô, então é isso, rapaziada. O papo tá dado. Papo tá dado. Se vocês quiserem jogar Magic, gastando pouco, é possível. O segredo tá aí. Você, pô, faça parte de uma comunidade, converse com seus amigos, crie novas amizades. Pô, a internet tá aí. Spell table pra ir pra aproximar as pessoas que estão distantes, sabe? E, mano, é isso. Fica a dica aí que você quiser também fazer parte, né, desses grupos de apoio aos canais. Tem muitos canais fazendo muitas ações legais com os apoiadores nesse sentido de torneios, via Spell table, com algum tipo de limitação, de budget, etc e tal. Então, tenho certeza que o Magic, cara, infelizmente, ele é, sim, um hobby caro. Ele, cara, a gente tá vendo cada vez mais que a Wizards não tá se importando pra essa questão de acessibilidade pra pessoas que não são abastadas. E, infelizmente, eu acho que muita gente, eu vejo, sim, tá? Que muita gente se sente pressionada a gastar mais dinheiro, a entrar no jogo, a montar decks melhores, a montar decks mais caros. E aí vem toda essa pressão de, ah, então eu vou pra proxy, etc e tal. Enfim, gente, jogue do jeito que você quer, jogue do jeito que o seu bolso pode pagar se você quiser pagar e mesmo que o seu bolso possa pagar mais, mas você não queira pagar mais, você pode ter outros hobbies aí que você queira gastar também, né? Enfim, hobby hoje em dia, quase todo hobby é caro, né? Infelizmente, no Brasil hoje em dia. Tá difícil ser pobre e ser feliz, tá ligado? Tá difícil. Tá triste, tá triste. É, então é isso, gente. Ó, novamente, vou deixar os links aí pra todos os canais do Tio Vini, todas as redes do Cabrito Montez. Na dúvida, Cabrito Montez, né, em todas as redes você encontra. E, lembrando, estamos na campanha para os canais baterem 20 mil inscritos. Então, a gente aqui já bateu os 20 mil inscritos. Se você tá vindo agora e ainda não é inscrito no canal ou inscrita, obviamente, a sua inscrição é muito importante e muito bem-vinda, né? A gente agora vai rumo à próxima meta aí, sei lá, 25 mil, 30 mil. Só que, eu acho que uma comunidade é feita disso, né? É feita de parceria, é feita de, cara, de união. E eu quero ver os meus amigos que também estão fazendo um trabalho muito bom, um trabalho já há alguns anos, que é o Tio Vini do Cabrito Montez e o Rafa Sais do Formato For Fan estão chegando próximos aí dos 20 mil inscritos também. Vão lá no canal deles, tá? Eu vou deixar os links do canal do Rafa Sais também, que é focado em lore de Magic, maravilhoso canal. e vocês podem seguir lá, se inscrever lá e também entrar nessa brincadeira para a gente bater os 20 mil inscritos. Então é isso, né, Tio? Tamo junto? Beleza, tamo junto, galera. Tamo junto? Então, até o próximo conteúdo. Muito em breve aqui, um vídeo com os três. É o vídeo com as três e vamos falar sobre, ó, já vou dar o spoiler. Vamos falar sobre o top comandantes mais odiados nosso. Então já se inscreve aí, ativa o sininho, se inscreve lá nos outros canais, segue nossas redes sociais que o próximo conteúdo da gente junto vai ser os tops comandantes mais odiados de cada um. É isso. Ficando por aqui. É, Eurico e Pão. Eurico Miranda. Ó, ficando por aqui, ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!